Era um sonho para mim, para escrever uma novela, a novela da experiência da minha vida. O Vini muitas vezes falou em fazer um livro, a gente sempre pensava assim, uma viagem vai demorar, não vai dar certo. Um dia até eu dei uma ideia para ele de fazer um livro de conto infantil, de ir escrevendo as histórias para tentar dar uma enrolada nele. Mas assim, quando chegou, a gente achava que isso ia ser impossível, que não ia dar certo nunca. Daí apareceu uma pessoa que levou a história adiante, que disse, vamos fazer o livro. Convidei minha prima, ela aceitou o convite para me ajudar a melhorar a minha escrita, porque estava tudo bagunçado, assim, estava sem noção, precária, não tinha nada a ver com o que estava fazendo. E assim, eu consegui melhorar minhas ideias, para colocar minhas ideias nesse livro. O Vinícius queria escrever uma novela, e aí a gente começou a falar sobre começar a escrever a partir da história dele, a contar a história dele. Mas todo mundo dizia que ele não conseguiria. Por quê? Porque, na verdade, quando olhavam o texto dele, a forma como ele escrevia, viam que ele ainda tinha bastante dificuldade. Então a gente começou a trabalhar juntos, para que a gente pudesse melhorar essa forma de escrita. Agora vamos pensar, o que mais tu pode escrever sobre essa festa? Quem estava lá? O que aconteceu? O que tu sentiu? Pensa e escreve. E aí a gente sentava juntos, nós dois, ele trazia o que ele tinha produzido, e aí nós liamos juntos, ele conseguia ler, conseguia ver o que tinha que mudar, o que ele queria contar mais, eu provocava ele com outras perguntas, e aí ele escrevia. Nenhuma palavra do que está escrito no livro fui eu que escrevi. Ele escreveu da forma como ele tinha condições naquele momento, e o que a gente conseguiu trabalhar naquele tempo. Não é só acreditar num sonho, mas também é um processo de trabalho. Não de trabalho. Eu, por exemplo, eu fui nas casas de familiares e amigos, eu fui entrevistar, eu não conhecia a minha história. As pessoas me contavam o que estava na minha história, e eu escrevi isso para o livro. Algo que me surpreendeu muito no Vinícius foi que, nesse momento, ele elaborou principalmente uma pesquisa em que ele fez muitas perguntas para os familiares. O Vinícius não sabia sobre a história dele, talvez porque essa história era marcada por bastante dor, então ele não conhecia essa história. Ele fez perguntas e entregou esses questionários para vários familiares, e com essas respostas ele foi conhecendo a história dele. Então, eu acho, na minha opinião, a busca do Vinícius por escrever a sua história era também uma busca por conhecer essa história. E nesse processo ele evoluiu bastante. As pessoas achavam que não iam conseguir escrever um livro. E isso, assim, eu mesmo acreditei em mim, em minhas capacidades. Quando eu consegui escrever um livro, achei que era possível. Por que possível? Porque estava conseguindo fazer algo que eu nem gosto de fazer. O Vinícius tem um diferencial que não está ligado à questão genética. Ele busca tudo aquilo que ele quer. Ele tem muita vontade e isso acompanha ele desde sempre. Então, eu acredito que pela força de vontade dele e pelo investimento que ele possa receber também dos outros, as oportunidades que ele possa receber também no mundo lá fora, eu acredito que ele possa conseguir tudo aquilo que ele quer. A pessoa precisa acreditar na vida, um objetivo, um sonho, mesmo que tenha dificuldades. É bom ter alguém junto para contar o que queira escrever na experiência de vida, na concentração, determinação, indicação. Por quê? Porque é o centro. É você que vai conduzir uma obra. O-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o Legenda Adriana Zanotto